Shih Tzu ou Yorkshire, qual dessas duas raças é a melhor para você ter na sua casa? Você que tem muitas curiosidades sobre essas duas raças, eu vou falar tudo sobre elas nesse novo desafio das raças. Vamos embora depois da vinheta. Essas duas raças estão super em alto hoje em dia. Shih Tzu e Yorkshire, por serem cachorros pequenos, cachorros relativamente tranquilos. E hoje eu vim falar para vocês tudo sobre essas duas raças, nesse novo desafio das raças em relação à saúde, em relação ao nível de energia, inteligência, curiosidades e características. Eu vou falar tudo sobre essas duas raças, então continua comigo até o final desse vídeo. Mas antes de falar tudo sobre essas duas raças, eu só vou pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, porque sempre que você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é super relevante e recomenda esse vídeo para todo mundo que tem curiosidade sobre Shih Tzu, Yorkshire ou qualquer outra raça. Você encontra tudo aqui no canal. Então galera, como todo desafio das raças, eu vou abordar sobre os cinco pontos mais importantes que você tem que levar em consideração quando você for comprar, quando você for adotar um cachorro, quando você for ter um cachorro aí na sua casa ou até mesmo você que já tem, para você ficar ciente desses cinco pontos do seu cachorro. Que é o nível de energia, inteligência, manutenção, saúde e temperamento e socialização, tá? Esses pontos são super importantes, né? Para mim, eu consigo caracterizar bem os cachorros com base nesses pontos. Então vamos embora pro primeiro ponto, que é o nível de energia. Galera, tem uma discrepância muito grande, tá? Em relação a esse nível de energia. Para quem não sabe, são dois cães de porte pequeno, mas são de grupos diferentes. Galera, o Yorkshire é do grupo dos Terriers, né? O Yorkshire é um cachorro de caça, né? Caça de pequenos animais. É um cachorro que tem uma energia bem maior que a do Shih Tzu, sim. O Shih Tzu é um cachorro de companhia, um cachorro mais tranquilo, um cachorro mais paradão. Até por ser um cachorro bem braxefalio, né? Um cachorro que respira muitas vezes mal, né? Tem as narinas bem fechadinhas, né? Então em relação a essa questão do nível de energia, com certeza o Shih Tzu leva a essa, tá? O Yorkshire é um cachorro que por mais que ele seja pequeno, assim como o Jack Russell também, Terrier, né? Do grupo dos Terriers, eles têm bastante energia, tá? Então você tem que ter uma rotina adequada para gastar a energia desses cachorros, senão eles vão começar a apresentar comportamentos negativos, como latidos em excesso, destruição das coisas, agitação de forma geral, tá? E o Shih Tzu, diferentemente, ele já é bem mais tranquilo, bem mais calmo, tá? Então esse pontinho vai para o Shih Tzu. Agora em relação à inteligência, galera, temos outro ponto que é muito discrepante, tá? Em relação a essa questão da inteligência, eu canso de abordar isso para vocês. Isso não sou eu que estou falando, tem um cara chamado Stanley Curry, que ele escreveu um livro chamado A Inteligência dos Cães, que se baseia em quantas repetições você tem que fazer com o cachorro para ele internalizar um comando. E tem mais de 70 raças, se não me engano, tem mais de 80 raças diferentes. Dentro dessa lista, o Yorkshire e o Shih Tzu, eles estão nela. Eu vou deixar essa lista aqui embaixo para você conseguir depois ver o nível da inteligência do seu cachorro, onde ele está posicionado no ranking. Mas galera, o Shih Tzu está lá embaixo, ele está lá para 70 e pouco na lista. Se eu não me engano, ele está lá em 70, 71, tá? E o Yorkshire está em 27º, ele não está tão bem ranqueado, mas ele no ranking da inteligência está bem acima do Shih Tzu sim, tá? É um cachorro que tem uma capacidade cognitiva, de adestramento bem mais fácil do que o Shih Tzu, né? Por isso que esse pontinho vai para o Yorkshire. Galera, em relação à manutenção agora, né? Manutenção, esses dois cães, gente, são cães de pelo longo, né? Todo cachorro que tem pelo longo, ele dá trabalho sim, tá? Porque você tem que escovar, você tem que limpar, você tem que dar um banho para tirar, fazer uma tosa higiênica muitas vezes, para você conseguir tirar aquele pelo sujo do cachorro, escovar também, os cachorros soltam bastante pelo. Mas galera, a manutenção do Shih Tzu, ela é um pouco mais chatinha sim, tá? O Shih Tzu, para quem não sabe, ele tem muito problema de úlcera de córnea, por conta dos pelos da face, né? Os pelos do penteado do Shih Tzu, né? Da face dele, eles ficam encruzilhando no meio dos olhos, e muitas vezes vão ocasionando alguns problemas oftalmicos, né? Principalmente problemas relacionados à úlcera de córnea, tá? Então, por isso que é muito importante você ter uma manutenção boa do penteadinho do seu Shih Tzu, conseguir manter tudo bem balanceado, né? Ou você até mesmo aparar os pelos da face do Shih Tzu, para você não passar por esse tipo de problema, tá bem? Os pelos do Shih Tzu costumam ser geralmente também mais grossos, mais difíceis de escovar do que o do Yorkshire, tá? O Yorkshire tem um pelo um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil de lidar, tá? Então, por isso, galera, esse pontinho também vai para o Yorkshire. Galera, em relação agora à saúde também, a gente tem várias características super importantes para vocês levarem em consideração, tá? Galera, como eu falei para vocês, o Shih Tzu, ele não tem uma capacidade respiratória muito boa, tá? Eles são cães que a gente caracteriza como braquicefálicos, né? São cães que não respiram muito bem, eles têm uma conformação anatômica que não permite com que eles respiram muito bem. Eles têm o focinho mais fechadinho, eles têm a traqueia mais fechada, uma traqueia hipoplásica que a gente chama. Eles têm o pálato bem prolongado também, que não permitem que ocorra de forma efetiva a passagem do ar, tá? Então, muitas vezes, a gente tem que fazer uma cirurgia corretiva, né? Para a gente melhorar essa capacidade respiratória dos Shih Tzu. Mas, galera, em contrapartida, tá? O Yorkshire, ele tem diversos problemas, que podem ser muitas vezes bem sérios, tá? Um deles, o principal, assim, que a gente vê muito é o colapso de traqueia. Galera, é batata, né? Se você não pegar um Yorkshire com uma genética boa, ele vai vir com uma predisposição forte, colapso de traqueia. Que é quando a traqueia do cachorro, ela vai se fechando, né? Os anéis cartilaginosos, eles vão enfraquecendo com o tempo, e a traqueia do cachorro vai fechando, vai provocando uma série de problemas respiratórios. Inclusive, insuficiência, né? Respiratório, o cachorro, ele não consegue mais respirar direito e tudo mais. Ele acaba, caso esse colapso seja muito grave, né? Ele pode ter uma asfixia e morrer por conta desse colapso de traqueia. Além disso, galera, os Yorkshire, eles costumam ter muita predisposição também a alguns problemas cardíacos, problemas hepáticos, né? É por isso que é muito importante, galera, principalmente, tá? Quando o seu cachorro fica mais velho, você fazer exames periódicos, ver como é que tá a saúde do seu cachorro, do seu Yorkshire, tá? Pra você conseguir prevenir essa série de problemas de saúde, e você conseguir manter a saúde dele em dia. É um cachorro que a gente vê muito em veterinária, quando ele tá mais idoso, né? Porque ele começa a ter vários problemas de saúde. Principalmente relacionados ao coração, ao fígado, ao pulmão. Então, por esse motivo, esse pontinho vai pro Shih Tzu. E agora vamos pro último ponto, outro ponto que a gente vai desempatar, né? Que a gente tá dois a dois agora, a gente vai desempatar agora com esse tema, que é a da socialização do temperamento desse cachorro, com outros cães, com pessoas, tá? Como é que funciona um pouco essa questão? Galera, o Yorkshire, tá? Por ele ser um cachorro que tem um nível de energia um pouco mais aflorado, ele é um cachorro um pouco mais genioso, sim, tá? Que você tem que trabalhar bem essa questão da socialização com ele desde cedo, tem que trabalhar bem também essa questão da obediência básica desse cachorro, pra ele ser um cachorro tranquilo, ele ser um cachorro com um temperamento mais fácil, ele tem uma personalidade um pouco mais forte. Em contrapartida, galera, o Shih Tzu, tá? O Shih Tzu é um dos poucos cachorros, gente, que eu recomendo pra qualquer pessoa que seja iniciante, tá? Porque o Shih Tzu é, sim, um cachorro bem tranquilo, você tem um cachorro bem parado, bem calmo, um cachorro que se dá bem com outros cães, com pessoas, com crianças, tá? É um cachorro perfeito pra quem não teve nenhum cachorro na vida e quer ter essa primeira experiência de uma forma super agradável, tá? Pra quem vê todos os meus vídeos aí sobre cachorro pra apartamento, cachorros pra iniciantes, cachorros pra quem nunca teve cachorro na vida, Shih Tzu é sempre o que eu mais recomendo, porque é um cachorro que não costuma dar grandes trabalhos, tá? Em relação à socialização, temperamento, é muito fácil, tá? Então é um cachorro que eu recomendo muito e é por isso que o grande ganhador dessa disputa de hoje, da nossa batalha das raças, é o Shih Tzu! E galera, pra você que quer aprender mais sobre as raças dos seus cães, pra você que quer ter uma convivência melhor com o seu cachorro, ele tá te dando muito trabalho em casa, eu vou deixar no primeiro link aqui na descrição o meu curso de adestramento online Cão Bem Resolvido. É um curso onde eu vou te ensinar do zero ao avançado como você vai conseguir adestrar o seu cachorro de uma vez por todas e deixar ele super educado. Vai estar no primeiro link aqui na descrição. E eu quero saber aqui nos comentários qual dessas duas raças você teria, Yorkshire ou Shih Tzu? Eu também quero saber outros desafios de raça, o que vocês querem, quais desafios eu trago entre raças de cães aqui pro canal. Comenta aqui embaixo pra mim, pra eu saber. E valeu galera, até a próxima!